O que nós vamos anunciar neste momento é um anúncio histórico para o Brasil e sem hesitação em dizer para o mundo. Nós vamos apresentar hoje aqui a Butanvac, a primeira vacina 100% nacional, integralmente desenvolvida e produzida no Brasil pelo Instituto Butanter, um instituto que é um orgulho do Brasil, 120 anos de existência, maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, maior produtor de vacinas do Brasil e da América Latina e agora se colocando internacionalmente como um produtor de vacina contra a Covid-19. Essa vacina foi desenvolvida integralmente por cientistas do Instituto Butanter e o doutor as vantagens, a segurança e as perspectivas dessa vacina. É um momento de profunda esperança para todos nós. Os resultados dos testes pré-clínicos se mostraram extremamente promissores, o que nos permite evoluir para os testes involuntários já agora, no próximo mês de abril, desde que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assim autorize. E eu tenho certeza, Dimas, que a Anvisa assim o fará. Estamos diante de uma tragédia, de uma pandemia. Nós temos que superar a burocracia em nome da vacina, da saúde, da vida, com todos os cuidados, evidentemente, com a proteção aos protocolos, mas com a velocidade que exige uma medida de autorização para o início dos testes involuntários já a partir do próximo mês de abril. E o Dimas Covas vai dar estas informações a vocês e a vacina virá aqui, nesta caixinha da Butanvac, que vocês estão vendo aqui, a marca nesse backdrop aqui atrás. E esta já é a embalagem da vacina, da nova vacina nacional, a Butanvac. USA 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 총